Senhoras e senhores, Adão e vagabundo, junto numa espaçonave com pessoas, só que hoje, vagabundo, você sabe o que acontece lá? Conte para mim o que vai acontecer. Você vai me dar uma bitoca. Ah, muito obrigada. Hoje eu voltarei à vida. Hoje eu irei jogar a mangos, porém estou usando mod em que eu posso voltar à vida. E assim, quando o impostor me matar, eu poderei voltar à vida e acusá-lo. Entendeu, vagabundo? Eu quero muito ver a reação dele também. Então eu vou fazer minhas tasks aqui, como quem não quer nada, fazer o meu download. E nós veremos o que... Eu não acho que seja o laranja, o laranja está fazendo aqui o meteoro. Ele me parece bem inocente para o meu gosto. Agora eu vou ficar lá na... Eu vou ficar lá na elétrica, eu vou me enfiar na elétrica. Vamos, eu sei que você gosta da elétrica. Opa, um corpo. Ok, corpo na elétrica. Eu vi alguém, mas eu não sei quem foi, então eu vou dar skip. Não vi ninguém. O Rosa falou sim. Era tu que morreu? Vagabundo, você morreu? Você morreu também. Você morreu também? Sim. Eu não acredito que mataram o amor da minha vida. Eu não acredito no negócio disso. Não posso acreditar. Então assim, eu não sei o que eu faço, porque o Rosa tá falando que é o Ciano, e o Ciano tá falando que é o Rosa. Eu não sei quem é. Quem reportou foi o Rosa. Ah, situação grave. Eu vou de Ciano, porque quem reportou foi o Rosa, né? E o laranja votou no Ciano por quê? O laranja votou no Rosa junto com o Ciano por quê? Era um impostor! Ok, tiramos um. Só que eu ainda não morri. Não, eu sou menos novo. A sua dama, Vi. Tô aqui andando, cara. Não tá andando, né? Você tá falando, né? Falanando com a vida de fantasma agórica que você tem. Cara, quem é que tá atrapalhando essas luzes? Como é que as luzes vão ficar prontas? Ai, meu Deus, quem tá no botão? Laranja! Eu sabia que ia acusar o laranja. Cara, eu sabia que ia acusar o laranja porque o laranja votou no Rosa. Mas ele mandou que votou errado. Ah, ele mandou que eu falei que votou errado. Vou de Skit. Acho muito precipitado jogar uma vida no espaço sideral. Quer se você quer o sideral? É assim. É um dos dois, um dos dois. Quando bate a dúvida, é de novo dois. Dei Skit. Mandei os dois, mandei os dois. E se for mentira? Você quer ter sangue em suas... Ai, não deu nem tempo de um discurso político ali. Não, velho. Eu queria fazer um discurso político ali. Eu vou pra elétrica. É isso mesmo. Eu vou me enfiar na elétrica. Não vou mais. A porta tá trancada. Eu tô andando sozinha, mano. É a vida, né? Você tá aqui comigo, meu amor. Vai pra direita, pra direita do mar. Eu vou lá pra elétrica. Eu quero que ele me mate. Eu quero que ele me mate pra eu voltar à vida. Ok, eu vou fazer aqui esses negócios. Ai, meu Deus, a luz. A luz. Esse é o momento perfeito pra ele me matar. Me mate. Me mate, você tem coragem. Saia do duto. Se você tem coragem, me la mate. Ai, meu Deus, não me mate. Fantasma sentiu a morte. Mãe, o Rosa reportou de novo. Quem? Corpo preto nos escudos. Eu tava ajeitando a luz. Como é que o Rosa, ele acusou o ciano, né? Então eu não suspeito muito do Rosa, não. Suspeito laranja e o preto que acusou ele, ele morreu. Eu vejo que claro, estávamos na elétrica e amarelo. É verdade. Mano, as carinhas que ele tá em terra planos ficam botando aí, mano. É porque ele tá em choque, tá ligado? Ele faz um... Tá com a boca aberta com a situação. Ele, ele, eu acho que ele está também. Eu imagino as carinhas dele assim. Pão de laranja, ok, né? Pão de laranja, eu vou de esquina. Nós estamos lá, nós. Preta acusou ele e o preto morreu. Eu nunca quis tanto morrer no almoço. Tragaram essa porta. Vai me matar, manguinha? Não vai não. Tudo bem, então. Tá, e os dois aí, eu vou descer e vou pra elétrica pra ver se eu morro. Sou, sou uma dama em perigo aqui na elétrica. Um lugar perigoso para morrer. Ah, meu Deus, uma pessoa sensível feito eu aqui na elétrica. Esperando para ser... Mano, o assassino é sistemático, velho. Ele vai sempre pro mesmo lugar. Pro mesmo lugar? Então eu vou lá pro Chilis. Se o assassino é sistemático, eu vou ficar aqui no Chilis. Já que ele não vai pra elétrica. Não, eu vou voltar pra elétrica. Porque eu tô sentindo que alguém morreu. Eu não tô suspeitando de ninguém. Eu viagem de tudo é que eu não tô suspeitando de ninguém. Eu não acho que seja um rosa. Pior é que ele está embaixo do seu nariz. Ele tá no tuto. Tá aqui? Você está aqui? Não. É você, manguinha? Não, é não. É dele. Se ele é sistemático, ele vai pro mesmo lugar. Vou jogar umas folhinhas. Chalalalalalalala. Espera aí. De onde que vem aquele amarelo? O amarelo, viu de onde? Porque eu tava embaixo, eu não vi ele. Tava na navegação, eu não vi ele. O amarelo veio da onde? Ele veio daqui. Ele veio de lá. Ele veio de lá. Manguinha! Que Deus, velho. Não acho que seja um manguinha. Ai, meu Deus, você tá naquela porta. Ai, meu Deus, o manguinha vai morrer. Não vou nem ficar aqui pra assistir. Eu vou embora. Eu acho que ele vai morrer mesmo. O copo do rosa na navegação. E o barrom acabou de achar. Eu vi na câmera, eu bem bebebeca. Tava só assistindo aqui nas câmeras. Vi nas câmeras o copo do rosa na navegação. Mas não vi quem matou. Cara, eu tô achando que ia ser amarelo. Eu vou ficar lá na navegação, velho. Mano, a manguinha tá insana no laranja. É verdade. Pude skip, ainda dá pra ganhar. Se eu morrer, ainda dá pra ganhar. Melhor que tirar a toa. Ó, agora eu vou ficar lá na navegação. A plazair. Vou fazer um charme lá na navegação. Vou fazer uma reunião com os fantasmas naquela navegação ali. Vou ficar em volta, né? Vou ficar por lá. Já que ele só mata a navegação e no shield, menino, eu vou ficar lá. Vou ficar no meio dos dois pra ver se ele me mata. Vou ficar em cima do 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 meio pra ver se ele me mata. Lá vou eu. Vou ficar aqui. E mate. E mate logo. Mate-me. Mate-me se você é corachoso. Eita, meu Deus. Ele matou alguém aqui que eu não vi. Ai, meu Deus do céu. Ele... Eu queria morrer. Ele matou na minha frente. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Gente, essa navegação está mal frequentada. Cara, eu tava ali pronta pra morrer. E ele... Te vi na câmera. Ele matou. Ok, fui de amarelo. Já fui de amarelo. Fui de amarelo. Fui de amarelo. Vai de amarelo. Vai de amarelo. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que é amarelo. Mas eu não vou falar nada, pelo amor de Deus. Cara, eu tava... Eu vou ficar lá na navegação. Eu vou morrer. E eu vou reportar o meu corpo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou ficar lá na navegação. Essa navegação tá muito mal frequentada. Ó, fechada até a porta aqui agora. A navegação está muito mal frequentada. Pegando as folhinhas aqui. Como quem não quer nada, entendeu? Joguei umas folhinhas. Tá tudo numa mão. Tudo numa mão. Assim, nem consertar o reator, né? Ah, né? A pessoa não vai ajeitar a nossa merda, não. Ah, isso eu vou acertar. Eu vou acertar. Pelo amor de Deus. Estou eu aqui na navegação. A bela dozela em perigo. Estou aqui na navegação. Putz, grila! Vamos dizer que é tu, porque tu não tava lá agora. Tava mesmo, não. Laranja. Amarelo. Eita. Caraca. Entrou no duto. Que entrei. Eu tava na câmera. Eu não sei bem se tava... Filha, você tá roncando, viu? Tá só o... Tá só no soninho. No Mad Bay. Na minha frente, no Mad Bay. Amarelo matou na câmera. E o laranja. Vimos laranja inocente. É, eu vou de amarelo logo. Todo mundo sabe o que é o amarelo. Meu Deus! É o amarelo! Manguinha, mano! Cara, eu só quero morrer. Eu só quero morrer e voltar à vida. Pelo amor de Deus. Lá vou eu para a navegação novamente. Putz, grila, viu? Vou ajeitar esse O2 aqui, peraí. Estou pronto. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Peraí, eu vi alguém aqui. Eu vi alguém aqui? Cadê a pessoa que tava aqui? Eu não vi alguém aqui. Muito difícil. Lá vai. Vou de amarelo de novo. Fui de amarelo. Amarelo! O Rost decidiu de amarelo agora. Não sei se ele é meio daltônico, porque ele falou amarelo e voltou no laranja. Eu acho que ele é um pouquinho, velho. Pelo amor de Deus. Cara, todo mundo ia saber que era amarelo. Pelo amor de Deus! Eu não consegui voltar à vida. Eu só quero morrer! Fui um bom impostor? Não. Eu só quero morrer! A carinha do laranja. A carinha do laranja. Deus do céu! Isso aqui é bom. Eu só vi morte. Joga esse amarelo lá, pelo amor de Deus. Meu Deus, manguinha. Meu Deus! O amarelo acabou de admitir! Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus do céu. Ele é daltônico. Não é possível que eu tô jogando com daltônico. Será que ele é daltônico? Eu tô achando que ele é daltônico. Ele é daltônico, não é? Me mata aqui na navegação, pelo amor de Deus. Amarelo. Ele matou roxo. Ele matou roxo. Nossa, quem será? E aí, amarelo? Quem é? Laranja! Eu vou botar no laranja, porque esse é o amarelo aqui, juro. É de uma cara de pau. Fora do comum. Mereceu. Mereceu, mereceu, mereceu. Não, já queria perder já, depois dessa. O rosto, meu Deus do céu. Será que era o amarelo? Uau! Pelo amor do santo cristinho. Eu quero morrer! Pelo amor do santo Cristo, me mata! Me dá um soco, me dá um pontapé, me dá um dedo no olho, me dá pesco-tapa. Faz qualquer coisa comigo, mas me mata, pelo amor de Deus! A donzela sozinha, né, elétrica? Vim agarrado com ela, prepara que a briga tá ligada. Cheguei à conclusão, que elétrica, ela não mata, ela não mata ninguém, sinceramente. Acabei de enjeitar a luz aqui, você morreu, não morreu? Ótimo, o genilson morreu antes de mim! É tudo que eu queria, era uma morte. Mano, eu acho que o lado direito do mapa é a nova elétrica. Eu vou ficar ali mesmo, pelo amor de Deus. Vou me acusar que eu tava lá do lado direito. Vou falar a real. Oh my God, o vagabundo morreu, o roxo tava com o vermelho. Eu tava no A de meio. Coitada da dama, estou solitária agora. Tá ligado, a dama tá sozinha, eu tô solitária, mano. Qual o amor do outro? Nenhum, uma partida normal. A dama virou viúva, é verdade, pode falar, gata. Não, eu não preciso de um cadelinho, não. Tem vários. Vamos de skip. Vamos de skip. Nenhum, consigo voar. Mano, que bom que ele morreu. Sei não, velho, sei não. Eu vou ficar sabe o quê? Eu vou ficar no lado direito do mapa. É isso. Já que o lado direito é o lado bom, eu vou ficar do lado direito. Pode ser que eu morra do lado direito. Eu vou ficar do lado direito. Do lado direito parece que eu vou morrer. Então é isso. Todo mundo morre do lado direito. Deus te ouça que eu morra também, Jesus. Aleluia. Eu ouvi um amém. Amém. Fazer umas testes aqui, entendeu? Quem sabe eu morra. Tem alguém nas câmeras já, pelo amor de Deus. 3, 6, 9, 5, 8. Fiz uma testa aqui. Me mata, né? Vem aqui, por favor. Me mata e entra no duplo. Me mata, me mata, grancão. Me mata. Eu sei que você quer me matar. Me mata, então, por favor, me mata. Cara, eu vou gritar. Eu vou gritar porque mataram na elétrica. Mataram na elétrica! Tu acredita? Bate. Bate. Bom, vamos nessa. Eu vou ficar andando, velho. Não me dá futuro. Ficar parada em algum lugar, não. Ficar parada ali não me dá futuro. Eu não morro. Então é isso. Não vou ficar parada mais. Não vejo futuro em ficar parada. Não ficarei parada mais. Vou ficar aqui na elétrica. Um pouquinho. Fazer umas testes aqui. Uma testes aqui. Até ali. A luz já apagou. Vou ajeitar. Mataram. Caramba, que ódio desse jogo. Eu nunca tive tanto ódio de um jogo na minha vida. O Goaba reportou. Goaba, amado. Goaba tava do meu lado agora, pô. Goaba tava comigo agora, pô. Ele reportou o quê? Vocês não viram o corpo? O que ele reportou? Entendi. Não tem corpos repetidos, hã? O corpo deve ter bugado. Que mod é esse? Não tem mod. Eu falei que não tem inferno. Como assim corpo repetido? Alguém deve ter achado o mesmo corpo. Porque ninguém mais morreu. Ninguém mais morreu? Não. Oxe. Cara, bugou o jogo. Bugou o jogo. É verdade. Tudo a galera acha que é mod, né? Ai, meu Deus. Vocês importaram o meu corpo é mod? Tô bem, né? Jogando contigo. A galera tenta adivinhar, tá ligado? O que é o vídeo de hoje? O que vai acontecer? A galera... Ai, meu Deus. Pessoal tentando adivinhar qual que é o vídeo de hoje? O que vai acontecer? Finge meu fio aqui. Para de me seguir, cão do inferno. Sai. Cadê meu vagabundo pra morder a canela dessa aqui? Morre! Vai com a minha mão! Meu Deus, ela só queria morrer e reviver. Meu Deus. Ai, por quê? Cadê o corpo? Meu corpo não morreu, não. Ela tá viva. Quê? A Dona tá viva. Oxe. Eu não morri. Ela tá viva hoje. Eu não morri, gente. Alô? O que que aconteceu? Quê? Ela voltou a retirar. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu tô viva. Eu tô viva. Só eu tenho a resposta de quem é o impostor. Agora que eu vou ter a vida do nada, não sei como, eu possuo a resposta que irá incriminar ou o Mucaso ou a Nevinha. E eu e apenas eu posso falar a verdade, gente. Olha, o Mucaso matou na minha frente. Gente, boa noite. Eu voltei à vida. A Nevinha acabou de morrer. Tudo bom? Voltei à vida. Voltei à vida. Não sei como, mas voltei à vida. Mó de zoom. Oi, gente. Boa noite. Eu possuo a resposta entre a Nevinha e o Mucaso. Quem quer saber quem é o impostor? Meu Deus. Eu voltei à vida. Fale. A Nevinha morreu. Quem falta? A Nevinha nos diga. Ela voltou dos motos. O Mucaso, olha. Estou olhando. Você voltou dos motos. Ai, meu Deus do céu. Voltou dos motos, velho. Não sei como. A minha estava morta. E repotou o corpo invisível. Meu Deus, velho. Eu não sei quem morreu. Quem foi que morreu? Foi o roxo, né? Eu repotei. A Nevinha morreu. Eu acabei de matar e ela vai repotar. É verdade, eu vi ela matar. Bom, matei um caso. Está tudo bem. O caso era o impostor. Agora falta um ouro. Estou pronta para morrer. Pode me matar, se quiser. Blindada. Estou blindada de todo o mal. Blindada. O que é isso que está rolando aqui, pessoal? Entrando e saindo do medbay. Entrando e saindo do medbay. O que está rolando aqui, pessoal? Entrando e saindo. Entrando e saindo. O que está rolando aqui, pessoal? Girando aqui. Gente, o que está acontecendo? O boy parando com essa dança do acasalamento aí com a minha dama. Você está me vendo? Você está me vendo de rosa aqui? Eu estou vendo. Eu estou aqui, eu estou viva. Eu vivo. Eu estou viva. Mata, mate, mate. Você é louco. Eles estão me vendo, será? Não, né? Será que estão. Não entendi, não. O que está acontecendo. É, não entendi. Bom, eu tenho testes para terminar de fazer por aqui, não é mesmo? Eu tenho muita gente viva. Para de me seguir. Oxi, fica me seguindo, pessoal me seguindo. Vou lá fazer ali um negócio aqui, o oxigênio. 8, 2, 2, 7, 9. Fiz um. Vou lá fazer o outro. Estou chegando. Ai, meu Deus do céu. Tem nem vergonha na cara esse laranja. Não tem vergonha na cara, não? Tu não tem vergonha na cara, não, laranja? Está sem vergonha? Eu não tenho vergonha nenhuma na cara, nesse laranja, pelo amor de Deus. Votei nele logo, pelo amor de Deus. Votei, votei, votei nele, pelo amor de Deus. Ele só foi, velho. Não é. Nossa, eu fiquei triste. Do nada, velho, esse marrom. Do nada, velho. Eu não entendi, velho. Ah, é porque eles estavam girando do um de lá do outro, melhores amigos. E eu vi o marrom matando. Que cara de pau. É uma cara de pau fora do comum. É uma cara de pau fora do meu mundo. Sim, fui eu que matei. Fou no rosa pelo meme. A galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tenham gostado, deixe seu like aí embaixo. É muito prazer de canal. Hoje foi um caos. Consegui voltar à vida, pelo menos, no último segundo. Onde eu pensei que eu não ia, mas eu voltei. Voltei à vida com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. Muito obrigada a todos vocês por assistirem até o final. Hoje foi só tragédia. Deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito para ver mais vídeos legais como esse. Se quiser me ver voltando à vida mais vezes, deixe muito like. E é isso. Até a próxima. Tchau.